Olha, presidente Prudente, a Polícia Militar também reforçou o policiamento na cidade. A ação faz parte desta operação que eu chamei aqui em São José do Rio Preto, está sendo realizada em todo o estado, Operação Sufoco. Veja aí. A Operação Sufoco conta com a participação de cerca de 1.200 policiais militares que fazem fiscalização e bloqueios em vários pontos da cidade. A iniciativa é realizada em todo o estado e começou recentemente na região oeste paulista. O objetivo desta operação é justamente combater os crimes contra o patrimônio, através dos quais é usada violência, principalmente o roubo, furto de veículo. Então, com a presença policial, as fiscalizações são intensificadas e a gente, através disso, combate essa modalidade criminosa. A gente conta sempre com a colaboração da sociedade. Aqui isso faz uma diferença muito grande. A sociedade sempre colabora com a gente, acionando o 9-0, sempre que vê um indivíduo suspeito, sempre que notar algo estranho, próximo à sua residência, próximo ao seu comércio, deve acionar a Polícia Militar, passar as características, para que possamos verificar e constatar alguma irregularidade, caso tenha. A retomada das atividades econômicas trouxe movimento para o comércio, facilitando, assim, a ação dos criminosos, principalmente nas proximidades do calçadão. Com o objetivo de aumentar a sensação de segurança, aumentar a presença do policial, da Polícia Militar, nos locais de maior circulação de pessoas. Com o retorno à normalidade, com o fim, com a diminuição da pandemia, comércio voltando a funcionar 100%, as pessoas voltando a frequentar com o maior fluxo de pessoas o comércio, as áreas de lazer. Então, a Polícia Militar está desenvolvendo em todo o Estado a Operação Sufoco, que é justamente isso, através de pontos de estacionamento, pontos de bloqueio, aumentar a sensação de segurança, aumentar a presença policial nesses locais de maior concentração de pessoas. Durante a ação, os policiais verificaram o documento dos veículos e a carteira de habilitação dos condutores. De moto, sempre tem mais, é onde ocorre mais, o pessoal usa arma, essas coisas, assalta, é sempre na, eu acho que a maior quantidade de bandido está nas motos. É importante ter esse policiamento. Sim, com certeza. É o que mais acontece, né, porque moto é de mais fácil locomoção. Precisa estar tendo um monitoramento até mesmo para a segurança nossa, né. A operação é baseada na atividade DGEM, que permite que o policial se inscreva de forma voluntária para exercer esse trabalho nos períodos de folga. Nesse caso, o oficial recebe pelo dia de serviço como hora extra. E para não comprometer os momentos de descanso, eles podem trabalhar no máximo dez vezes por mês nesse tipo de bloqueio. Para aqueles que andam em acordo com a legislação, iniciativas como essa são sempre bem-vindas e, de certa forma, trazem um pouco mais de tranquilidade. Prevenindo, né, a gente está prevenindo alguma coisa que possa estar acontecendo. Eu acho muito importante e não me incomodo nem um pouco deles pararem e verificar se está tudo ok. Quem não deve, não teme, né. É muito importante isso que eles estão fazendo. É, é importante para a segurança de todos nós. Como vocês viram aí, a cidade de Presidente Prudente, né. Falei, Arassatuba, que também está tendo esse tipo de bloqueio, aliás, em todo o estado de São Paulo, mas especificamente esse bloqueio aí, essa operação que a gente viu na reportagem do Henrique, é lá em Presidente Prudente. E bacana essa iniciativa aí, né, do governo, porque tem que reforçar o policiamento. Infelizmente, isso daí é uma realidade. A bandidagem cresce a cada dia, né, e você reforçar o policiamento, você vai forçando, causando isso daí. É um sufoco. E colocar, dá oportunidade até para os policiais, né, terem um ganho extra e também favorece a segurança da cidade. É bacana isso daí, até porque tem muitos policiais que acabam fazendo bico fora do policiamento, no setor privado. Então, o governo recrutar, né, pagar esse extra, é lógico, respeitando aí o descanso dos policiais, é importante para toda a nossa sociedade. E, como foi dito, quem está dentro da lei tem que agradecer, torcer para que haja mais bloqueios como esses daí. Quem tem que temer é aquela pessoa que está na criminalidade ou agindo de forma incorreta. E, como foi dito, quem está na criminalidade ou agindo de forma incorreta.